E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo que eu vou falar para vocês como você deve deixar o registro para que você consiga colocar o revestimento e a posição do registro fique certo para a instalação do acabamento, tá? Essa peça aqui, essa proteção, ela vem de fábrica, então você tem que deixar essa peça no lugar para você poder fazer a regulagem. Nessa peça que vem de proteção, ela está escrita aqui ó, mínimo e máximo. Então se você deixar o seu revestimento, que é o final ali, quando você instalar, o revestimento entre esse máximo aqui e o mínimo, vai dar certo o seu acabamento depois, para ele não ficar muito dentro da parede ou para ele não ficar muito fora da parede e aí você ter que fazer algum tipo de gambiarra aí ou ajuste técnico, né? Para você conseguir colocar o seu acabamento. Então essa peça aqui, ela vem presa no registro, você diz o que é aqui, você vai ver como que ela vem, é uma proteção e também ela serve para você alinhar aí o acabamento do revestimento para que dê certo o acabamento, né? O registro ele tem que estar 90 graus em relação à parede, então ele não pode estar nem para cá e nem para cima, então esse daqui ele está na posição correta, certo? E aí o acabamento, na hora de chumbar o registro, a base do registro ele tem que estar dessa maneira que eu expliquei para vocês. O ponto de água também, ele tem que estar ali, dependendo do revestimento, entre um centímetro e um centímetro e meio para fora da face da parede, então aqui para fora da face da parede, para que você consiga também colocar o seu chuveiro e ele ficar na posição certa. Beleza? Isso aqui é muito simples, só que eu acabei vendo algumas casas acabar ficando errado isso daqui por falta de conhecimento do pessoal que está fazendo a instalação e o chumbamento do registro na parede. Beleza? Então ele tem que ficar faceando aqui o mínimo, tem que ficar faceado com a parede porque a hora que você colocar o seu revestimento aqui, você não vai ter problema. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho